E para facilitar a vida dos usuários do transporte coletivo, tem uma boa notícia. Sete linhas mudaram de nome, mudou para melhor. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a Karina Coppi. Agora está muito mais fácil, né Karina, de identificar de onde o ônibus vem e para onde ele vai, né? Boa tarde. Exatamente isso. Boa tarde, Polito. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. A Secretaria de Mobilidade Urbana da capital, ela fez essas alterações pensando aí em facilitar a vida do usuário do transporte coletivo para que eles tenham um maior entendimento na hora de embarcar no ônibus. Então agora essas linhas que fazem a ligação de um terminal para o outro vão ter aí o nome do sentido da linha. A gente até preparou um quadro aí com as mudanças para o pessoal que está em casa entender e compreender essas mudanças e ver como que era o nome e como que ele ficou. Dá uma olhadinha. Olha só, a linha que era Agronômica via Gamadessa agora passa a se chamar Ticente Tri via Gamadessa. A Agronômica via Gamadessa Hospital Infantil passa a se chamar Ticente Tri via Gamadessa Hospital Infantil. A linha Agronômica via Mauro Ramos agora se chama Ticente Tri via Mauro Ramos. A linha Transcaieira passa a se chamar Ticente Tri via Transcaieira. A linha Canas Vieiras via Tissan passa a se chamar Titri Ticam via Tissan. A linha Tilag Ticam passa a se chamar Tilag Ticam via Barra da Lagoa. E a linha Titril, Tirril, passa a se chamar Titril, Tirril via UFSC. Essas alterações então foram para dar mais comunidade para o pessoal. Mas quem está em casa também, quem usa o transporte coletivo, pode baixar aquele aplicativo chamado Floripa no Ponto que ajuda a facilitar bastante. Esse aplicativo ele mostra em tempo real o deslocamento dos ônibus. Então é possível saber a hora que o ônibus está chegando no ponto para poder sair de casa com antecedência, para não perder o ônibus. Então vale a pena baixar o aplicativo, ter ele no celular, já que hoje todo mundo tem um celular em mãos e acompanhar o deslocamento da frota do transporte público de Florianópolis. Polito.